Durante café da manhã com os jornalistas, a presidenta Dilma Rousseff fez um balanço das ações do primeiro ano do governo e falou sobre as projeções para 2012. A presidenta Dilma Rousseff disse que está otimista com os rumos que o país tomou no primeiro ano de governo e com as medidas de precaução contra a crise econômica internacional. Dilma ressaltou que o Brasil deu um salto na oferta de crédito e que vai continuar explorando a capacidade de investimentos neste momento de expansão da economia e aumento da confiança externa. A presidenta também fez projeções para 2012. Ela acredita que o crescimento do país vai ficar entre 4,5% e 5% e que a inflação deve continuar controlada. Dilma também afirmou que não pretende fazer reforma ministerial no próximo ano e que vai haver tolerância zero para práticas de corrupção no governo.